21 15 euros, uma 15 euros 15 euros, duas 15 euros, duas e meia vai filmar o vídeo. Até a próxima. . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL